Por que Rugeiro ainda não pediu Candelária em casamento? O que está impedindo ele de fazer isso? Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Hello! Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Robson. O que está impedindo Rugeiro de pedir a linda, maravilhosa, charmosa Candelária em casamento? Vamos começar. Candelária postou uma foto bastante curiosa em seu Instagram há pouco tempo. E ela colocou assim na legenda o seguinte. Vou ler agora para vocês. Meu corpo e meu ser me pedindo um pouco disso. Aí ela colocou um coraçãozinho, quer dizer, e está pedindo amor. Aí ela colocou praia mais namorado mais natureza é igual a felicidade assegurada. Pelo que eu entendi aí, ela quer dizer que está faltando amor. Tem tudo. Tem praia, tem namorado, tem natureza. Porém, o amor. Cadê? Então, isso significa o que? Rugeiro e Candelária estão juntos. Eles são namorados. Isso é confirmado. Porém, eles não querem dar um passo a mais. No caso, né? Eu creio que seja o Rugeiro, ele não quer avançar a relação. Que é, no caso, se casar com ela. Veja a foto que eles tiram. Isso é química, galera? Se eu estiver errado, aí me corrijam, por favor. Isso é foto de um casal? Não é. Agora vem a pergunta. Por que Rugeiro não se decide logo e perde logo Candelária em casamento? É simples, galera. É porque Rugeiro tem um problema no pescoço. É isso aí, galera. Ele tem um problema no pescoço e a cabeça dele fica torta. Vocês vão entender agora por que eu falei isso. Veja o problema de Rugeiro. Este é o problema de Rugeiro. Agora tem que saber qual é a causa. Por que ele está assim com esse pescoço torto? É por isso que ele não quer pedir Candelária em casamento. Por que, né? Ele vai para o casamento assim com o pescoço torto. Não tem como, né, galera? Tem que corrigir isso primeiro. Resumo do vídeo. Brincadeiras à parte. Eu creio, na minha opinião, que esta relação de Rogelária... Como é o nome? Rogelária. É isso aí. Rogelária. Rogelária ou Rogelária? Vocês entenderam aí o que eu quis dizer. O casal Candelária e Rugeiro. Eu creio que eles não vão muito para frente e dar continuidade a este relacionamento. Longe de mim. Eu não estou jogando praga no casal. Eu quero que eles sejam felizes. É por causa que eles estão dando muita dica, né? Tira uma foto. Sem química. Sem nada. Aí... Eles só não se separaram agora. Para não, é tipo... Falar que se separou por causa de Carol ou algo assim do tipo, né? Ah, Rogelio já vai para os braços dela. Aí eles vão dar um tempinho, né? Depois se separar e pronto. Galera, este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, como sempre. E até o próximo.